Edu, no coração de bota o Tukatu, o mistério vive Eu não atrapalhando? Hummm Que legal Que legal, o flash que tá escuro É, dá medo que eu tenho medo de marimbo Olha que legal, esse quarto tem uma portinha Tem uma janelinha que sai aqui Ah não, é cozinha Olha o fogãozinho ali Olha que legal Acho que tá construído depois aqui A janelinha sai no quarto Tinha ligação pra casa de lá, só que fecharam Fecharam Olha o tamanho dos teijudos Que legal a janelinha, você já sai no... Já pra... Já pega a boia e já sai direto no quarto Essa aqui é a casinha que fecharam aí Ah, tá aberto aqui, ó Uma cozinha Um banheiro Um banheiro grande Um banheiro grande E aí que... Um banheiro grande Um banheiro grande Um banheiro grande Nossa, aqui tem de tudo Três enxúdios de abelos e marimono Misty, ele corte nem o tempo Esse é o que faz questão não Também não O K2 está de boa, o K2 não acendeu não Sentiu alguma coisa? Não estou sentindo nada Essa aqui você já passou? E é tudo uma casinha colada na outra Um tanque, antiga casinha dos colunos aqui da fazenda Lajana Eu acho que era um... Será que era cozinha aqui? Acho que era cozinha, que tem a marca do fogão além Olha, esse banheiro é menor Olha que banheiro, Peter Digo Aqui era cozinha, ali acho que era um fogão além Era separada Eu acho que é para não feder dentro da casa Marimono não tem, meu chão está podre O K2 está de boa, não acionou nada Será que era o quarto de menina? Será que era a quarta de menina? Ah, essa aqui era a casa mais chique O banheiro com o azulejo Olha isso, o azulejo, o banheirinho Olha isso, o azulejo, o banheirinho O quarto de menina Olha a parede É, não Olha a camada de cera Cera é tipo de cera Isso aqui devia brilhar também Esse vermelhão É uma lavanderia? Será que era aquela lavanderia? Ou é a cozinha? Será que era um fogão ali aqui? Vamos lá Mais dentro Olha só tem um, um piquetico, olha a vista da casinha. Aquele quartinho do fundo não foi, olha como é frio aqui, olha a cozinha aqui, olha o que é frio aqui? Não tem outra cozinha no fundo? Será que tem outro quarto alicionado? Não tem outra banheirinha? Não tem outra banheirinha? Não tem outra banheirinha? Não tem outra banheira? Mas será que é a pessoa que morava aqui? Ou fizeram depois? Ou fizeram depois? Estou fazendo um pouquinho de conflito? Não tem outra banheira? Não tem outra banheira? Não tem outra banheira? Não tem outra banheira? É essa casinha aqui, mas está fechada, né? Aquela porta que foi fechada lá é aqui, olha. Não tem outra banheira? Não tem outra banheira? Não tem outra banheira? Não tem outra banheira? Quem tem outra banheira? Quem tem outra banheira?